Inauguração do Mercado Alder Mamãe vai mostrar os preços pra vocês Se tá compensando, se tá barato ou não Coroados, R$ 5,68 E fora São João? R$ 5,98 Perdão? Solito é ruim? Não O feijão branco é bom, hein? Ó, R$ 19,90 o arroz Em pó de São João Aí tem esse aqui Minha mãe só gosta desse Mãe, tem o pateco Os temperos Vou passar devagarinho pra vocês verem o preço Tempero Aí aqui tem farinha, ó As farinhas Açúcar Bem organizadinho, né? Também inauguração hoje, né? Então está bem bonitinho Aí aqui tem vinagre Azeite Aqui nós temos macarrão Olha a variedade, gente Olha aqui, massa de açoba Aqui os temperinhos Aqui os temperinhos Vários temperos Sazon E ali, ó Pro fundo Tem alguns Tem freezer E tem padaria E ali Açúcar Ai que fofa Essa pipoca R$ 2,98 Mãe Pipoca do amor Que fofa Olá Olá, eu gostaria Quanto bem? Caju Caju Consumidor Gente, o leite está R$ 3,39 Em uma fileira E na outra Está R$ 2,98 Ó Aqui Está R$ 3,39 E aqui embaixo Está R$ 2,98 Pelo código de defesa Do consumidor O que prevalece É o preço mais barato Se tiver na prateleira Aqui é esse preço Ou é esse preço? E aqui está R$ 3,99 Aqui está R$ 2,98 Esse preço aí Obrigada Amando suco de caju Que é porque eu ganhei Ali da moça Minha mãe foi experimentar O suco e pegou De laranja De caju Ela ignorou Não gosto Eu gosto, senhora Contra para você Hum, está bocudinho, né? Olha o preço do café, gente Ali também tem coisa da Seara, ó Tá Ela é duplamente defumada Ela é da Seara Ela é da linha gourmet Tá, jóia Obrigada, viu? Eu não sou boba, né? Olha a padaria, gente Olha a padaria, gente A do nugget Assim, desse aqui, ó A Lena não come as coisas Tá saindo o quê? Viu você falando mal da sua neta Pudim Hum, delícia Olha, gente A padaria que chique As coisas salgadas Olha aqui Nossa, que mortadela gostosa Que eu estou comendo Olha o tanto de doce, gente Donut Aqui tem bolo É isso que eu ia falar A rosca está barata, gente Ó Rosca redonda Barata Bolo de churros É Tartinha de limão Ai Delícia Mússia As coisas Ó Aqui, gente Tem a parte dos congelados Polpa de limão Tangerina Maracujá Aqui tem açaí Frutas congeladas Mas é caro Pode, deu E alguns leguminhos Isso aqui é bom Pra colocar no arroz Sabe? Batatinha Tudo gostoso Minha mãe falou que está barato Está barato Já estava de 60 e pouco Na casa Está barato Ó Aqui tem Do outro lado Aqui tem Algumas coisas Pre Feitas Pre-assadas Sei lá, gente Como é que fala Tipo espirra Sabe? Aqui tem coração Amo coração E ali também tem Algumas bandejinhas Ó Ali tem um açougue Coxa sobre coxa R$7,98 Aqui tem produto de limpeza, gente Com o corredor do produto de limpeza Aí tem coisinha de cachorro Shampoo Shampoo Tem algumas coisas sem preço, né? Podemos ver que aqui não tem preço em nada Só nesse Só aqui Isso não pode E? Aqui o produto de limpeza Aqui, gente Coisa de higiene pessoal Olha só Ai, eu quero uma escova foca Olha só Olha esse sabonete Olha a fruta Deixa eu ver o cheiro Nossa, que gostoso, gente Esse sabonete Esse aqui é de Flor de cereja Nessa parte também, pessoal Tem os produtos aqui Absorvente, ó Eu só uso esse Muito bom Recomendo E é baratinho Aqui tem as luchas Conforme a gente for andando na fila Vou mostrando pra vocês Chegamos na parte de cosméticos Aqui tem shampoo, ó Os preços pra vocês Tem o Seve Tem Salon Line Cedra Tem Monange E aqui os cremes de tratamento E creme de cabelo Creme de pentear mesmo É o basicão, né, gente? Tem todos os supermercados Escala, Nouvex Pantene E o Seve E ali as tintas de cabelo Depois de quase uma hora aqui no mercado Mostrar aqui a frente pra vocês Olha que legal essa geladeira da Monster De energética Olha que fofo, brinde A chuva Vou filmar pra vocês a frente do mercado Fica aqui na frente da torre Olha que grandão, gente Ai, tá chovendo na minha cara Estacionamento ali E a Jovem Senhora Olha a loucura do mercado, gente Tá chuva A música Aí chegou pra abastecer Aqui tem mais lugares pra alugar O que será que vai ser loja? Sei lá Estacionamento É por favor? É por favor